E uma coisa bem massa, bem interessante, que a gente conversando aqui para alinhar a nossa live, você me contou, é que você, juntamente com a sua esposa, vocês começaram a empreender juntos aqui em Boa Vista. E eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, porque muitas esposas de militares, elas, por vezes, têm que abdicar da parte profissional para acompanhar o marido. E isso acontece com grande frequência. Às vezes a mulher tem que abandonar o emprego, enfim. E uma das formas de se escapar disso, vamos dizer assim, é empreendendo. E foi exatamente o que vocês fizeram, né? Conta um pouco para a gente como que funcionou isso, Igor. Como que foi a ideia, de onde que surgiu e como que está sendo essa experiência? Show. Pô, eu sou de bola você tocar nesse assunto, cara. Porque é meio um tabu também, né? Eu acho que esse meio militar, né? A questão de empreender ou não empreender. É claro, porque o nosso foco tem que ser o nosso exercício militar, né? Mas se você consegue, assim, se você tem um gás a mais, se você tem um tempo a mais, você consegue desenvolver outras habilidades, né? Então, e aí, cara, foi uma história, assim, bem curiosa, né? Porque eu sempre, eu queria, quando eu cheguei em Boa Vista, em 2017, saí de Natal, fui para a Boa Vista. Então, minha esposa estava nesse processo disso e mudar para lá. E eu estava procurando alguma coisa, investia, estava procurando alguma coisa para trabalhar e tudo mais. E eu não encontrava um negócio que ela queria, de fato. E a minha mulher é louca para o cachorro, né? Quem quiser procurar aí também, pode procurar Casa do Aumigo, Aumigo mesmo, com Aum, né? Que é um daycare e um hotel em Boa Vista, né? Uma creche, né? E ela também tem online agora, né? É adestramento online. E ela sempre foi louca para o cachorro. E eu nunca tive cachorro na minha vida, assim. Eu nem sabia se eu queria realmente ter um cachorro. E aí, a gente pegou um cachorrinho lá, em meados de 2017, a gente pegou um cachorrinho, o Max, o Blue Hiller, a Pita. Eu falei, não, eu quero um cachorro que eu fazia triatlo na época, né? Inclusive, eu comecei a fazer triatlo na AFA. Por isso essas medalhas aqui que vocês estão vendo, né? Isso aqui é tudo do triatlo que eu fazia na época. Eu falei, não, eu quero um cachorro que, cara, tem energia, porque eu vou querer correr com o cachorro. Triatleta. Porra, eu vou querer, caralho, eu vou querer que o cachorro... É, a gente já se viu muito nas atividades, né? Aí, só que foi uma loucura, porque ter cachorro com energia, tem que gastar muita energia do cachorro. Porque é um cachorro de fazenda, é um cachorro que toca gado, é um cachorro, cara, inteligentíssimo. Então, sim, é bem... Foi uma experiência interessante. Mas, enfim, a gente pegou o Max, e ela começou a fazer o curso de adestramento, né? Adestradora. E aí, ela me apresentou essa... Bem no finalzinho ali, o número mais ou menos, ela mostrou, pô, Igor, cara, por que a gente não montou o Day Care? Olha só que legal. E ela mostrou o que era um Day Care pra cães. Eu não tinha ideia, eu nem sabia que existia. Uma creche pra cachorro. Eu falei, cara, assim... Só que aí, a gente viu que não tinha nenhuma creche, nenhum Day Care em boa vista, e que poderia ser uma oportunidade de negócio. E a gente, não, vambora. E aí, eu comprei a ideia, sentei, fiz a mesma coisa que eu fiz lá em 2005, quando eu entrei pro CAP, fiz a mesma coisa que eu fiz quando eu tive que passar pra AFA lá em 2011, a mesma coisa. Quando eu tive, durante 2016, pra poder me tornar produto de caça, sentei a bunda e estudei. Então, comecei a estudar, estudar muito sobre cachorro e um pouco mais sobre negócios, né? E a gente abriu a Casa do Amigo, que é um espaço, uma creche e um hotel. Hoje, a gente mora aqui em São Paulo, só que a gente se preocupou muito no começo, com a parte dos processos, a gente tem gente de confiança, porque eu sou militar, eu sabia que eu seria transferido. Então, a Karen, pô, a Karen deu um gás absurdo, assim. O negócio existe hoje graças a ela, assim. Karen é minha mulher. Então, assim, não seria o que é se não fosse por ela, né? Então, tanto que hoje ela dá adestramento online, ela dá consultoria online, ela ensina os donos que com o desenvolvimento do negócio, a gente viu que, cara, não é ensinar o cachorro, é ensinar a pessoa que cuida do cachorro, a qualidade do cachorro. Deixar o cachorro ser cachorro, né? Enfim, e... E aí, além disso, também, eu sempre procurei, eu sempre gostei muito de empreendedorismo, né? Então, eu sempre procuro uma oportunidade ou outra, eu estou sempre procurando as oportunidades aí. Hoje em dia, já estou um pouco no marketing digital também, mas sempre procurando oportunidades aí. Foi o que eu falei há pouco, né? Então, sempre procurar um desafio, alguma coisa nova para estar evoluindo, para dar um ano para frente, porque o que a gente planta hoje, a gente vai colhendo na frente, né? Por mais que dou agora, você gaste dinheiro agora, lá na frente você vai colher esse fruto, né? Pode dar errado, pode dar certo, mas o ganho é proporcional ao risco. Então, se você arrisca agora, lá na frente pode ser que você perca, mas o ganho também pode ser exponencialmente grande. O empreendedor, ele é o eterno insatisfeito e é o eterno sonhador, né, cara? Realmente. Depois que a gente é infectado pelo vírus do empreendedorismo, depois disso, cara, já não tem mais volta, né? E depois que você percebe que empreender, a palavra empreender, ela significa, pelo menos na minha visão, criar valor. E quando você cria valor, você cria valor na vida das pessoas, você cria empregos, você cria, por exemplo, o Elite 1000 é um negócio hoje que traz um retorno financeiro muito bom, logicamente, mas a gente está aqui conversando com centenas de jovens, né? A imensa maioria aqui não é aluno do Elite 1000 e estão se beneficiando e a gente está gerando valor, né? Isso é muito massa, né, cara? Empreender. E quando a gente fala de empreender, a gente não pode pensar somente que empreender é através de uma empresa. Quando você estuda, pelo menos essa é a minha visão, quando você estuda para um concurso, você está empreendendo também, né, Igor? Você está empreendendo na sua vida, né? Com certeza, é, assim, quando a gente fala em empreender, foi o que você falou, né, cara? Não é abrir uma empresa, é empreender na vida, né? Tipo assim, é você... O empreendedorismo, ele está ligado também a essa questão de resolução de problemas, né? Exato. Por exemplo, você, com o Elite 1000, você identificou que, cara, pô, as pessoas querem passar em concursos militares e eles precisam de alguém bom falando para elas, precisam saber alguém com uma linguagem que elas queiram entender, então, assim, e aí você foi lá e empreendeu nisso, você resolveu esse problema, você, como a gente fala na ciência, né, você preencheu esse gap, mas você achou um gap e você preencheu esse gap. Pô, quando eu dei aquela em Boa Vista, a gente viu que a cultura de como as pessoas cuidavam em Boa Vista, de como as pessoas cuidavam de cachorros em Boa Vista, era um problema. Então, a gente pegou esse gap e preencheu esse gap, né? Então, foi o que você falou, né? Você criava, e naturalmente, quando você resolve esse problema, você impacta pessoas, você ajuda pessoas a resolver esse problema. Então, e aí, cara, isso é uma vida, né? Aqui, por exemplo, no ITA, eu procuro muito, por exemplo, escrever artigos, resolver problemas reais, pegar o que eu aprendo na teoria, aplicar na prática, então, eu sempre procuro estudar, teve, inclusive, eu ainda mantenho bastante contato em Roraima, em Boa Vista, eu participo do Fórum de Energia Renováveis, né? Que é uma organização ligada ao IEL, que discute políticas públicas na área de energia, né? E eu sou o Alexandre Renklai, aí de Boa Vista, ele é engenheiro civil, ele é o coordenador do Fórum, e tinha que resolver um problema X, eu peguei um dos métodos, fui lá e resolvi esse problema, preenchei esse gap. E hoje a gente está mudando o conselho de consumidores, a gente está, assim, a gente vai impactar, cara, a política pública da distribuidora de energia aí em Boa Vista, entendeu? Então, isso é empreender, isso é um empreendimento que eu estou fazendo. Resolver problemas, né? 20, porra.